A opção de fazer o seguro de um carro é uma tentativa de amenizar o prejuízo em caso de perdas por acidentes, furtos ou roubos. É um tipo de prevenção e ter mais garantias de que não haverá futuras dores de cabeça requer muita atenção na hora de assinar o contrato. Cobertura compreensiva ou limitada? Seguro de responsabilidade civil facultativa é um bom negócio? Em caso de acidente, os passageiros do carro que provocou o dano também estão segurados? Todo mundo já teve dúvidas sobre o seguro do próprio veículo. Aí eu consultei o corretor, aí o corretor não está, isso não está. Basicamente existem dois tipos de seguro. A modalidade compreensiva mais cara cobre acidentes em geral, inclusive os causados por terceiros. E até danos por eventos naturais, como enchentes e inundações, por exemplo. Cobre ainda, claro, roubo e incêndio. Já a básica número 2, mais barata, também conhecida como incêndio e roubo, cobre, além de furto do carro, riscos de raio, incêndio e explosão. Os últimos dados da Superintendência de Seguros Privados mostram que o número de reclamações contra as seguradoras de automóveis foi alto. Mais de 7.500 queixas registradas. Muito disso porque as pessoas só sabem por alto sobre as cláusulas do contrato. Por exemplo, tem situações que você... Fenômenos da natureza tem seguro que não cobre. Então acho importante verificar a cobertura total do veículo. Bom, e para falar mais desse assunto, está aqui no estúdio a advogada Laís Oliveira, que é secretária-geral da Comissão de Bioética, Biodireito e Biotecnologia da OAB do Distrito Federal. Boa tarde. Boa tarde. Bom, o que o dono de um carro tem que ficar de olho, prestar muita atenção na hora de fechar um contrato de seguro? Principalmente, ele tem que prestar atenção quais as coberturas que ele está contratando. Porque muitas das vezes ele contrata um grupo de coberturas achando, ou às vezes até mesmo o contrato não está claramente, dizendo quais são essas coberturas e acaba confundindo na hora da indenização. Vale a pena procurar um profissional que entenda direitinho de contrato, para não cair nenhuma cilada? Vale a pena, justamente para o segurado não ter nenhum susto quando precisar do seguro e ver que, na verdade, ele contratou outro serviço, não aquele que ele achava que teria contratado. Que tipo de itens consta no contrato, por exemplo, e que podem ser uma pegadinha e que o motorista, o dono do carro tem que estar muito de olho na cobertura? Porque às vezes ele acha que ele está coberto daquele item, né? E não está completamente, é até um valor tal, ou ele tem um carro, caso tenha um acidente, mas daí só depende do valor também. Como é que, quais são esses itens? É verdade, o que vem hoje mais gerando dúvidas é o seguro em relação a terceiros, não é? Do danos causados a terceiros. Muitos motoristas acreditam que eles e os próprios passageiros também estão assegurados por esse seguro, quando na verdade não, essa cobertura é feita por outro tipo de, é outro item, que se chama, no caso, é o seguro para acidentes de pessoas, dos passageiros, acidentes pessoais dos passageiros. Tá ótimo. E a gente foi ouvir também as pessoas nas ruas, que tem muitas dúvidas em relação a esse tipo de seguro, né? Vamos ouvir o Carlos. Eu paguei a metade do meu seguro, se meu veículo for roubado, eu recebo a indenização total? Ei, olha Carlos, é o seguinte, você não pagou totalmente o seguro, mas isso acontece, por quê? Geralmente as pessoas compram o seguro parcelado, ele será indenizado, o que pode ocorrer é que o restante do prêmio que falta ser pago será deduzido do valor da indenização. Ele continua pagando? O carro sofreu aí um acidente, ele pagou 5 parcelas de 10 parcelas, ele continua pagando essas 5 parcelas ou não, já é deduzido? Caso seja deduzido, ele não vai continuar pagando, mas se a seguradora optar por continuar do contrato, ele poderá, mas geralmente é feita a dedução. É a seguradora que faz essa opção ou o segurado? Consta na pólice. Ah, então já está na pólice também. Isso que é importante estar prestando atenção na pólice de seguros. Está ótimo, agora a gente vai ouvir a Lidiane. Eu tenho carro zero quilômetro, o meu carro foi batido ou foi roubado? O valor a ser ressarcido será o mesmo valor equivalente ao carro zero quilômetro? Bom, nesse caso, é possível que seja ressarcido o valor total do carro zero quilômetro, mas para isso temos que preencher dois requisitos. Primeiro, o contrato tem que ser feito na modalidade de valor de mercado referenciado. Nessa modalidade, a pólice adota uma tabela referenciada do valor do veículo, geralmente a tabela FIP. E essa tabela é utilizada no ato do sinistro e não quando dá compra do veículo. Esse tipo de modalidade é o mais comum? O tipo de modalidade mais comum usado é o valor determinado. Como que funciona? O valor determinado, a pessoa contrata o seguro e determina, vamos supor, em caso de indenização integral, será ressarcido o valor de 20 mil reais, por exemplo. Então, não tem oscilação. Já essa outra modalidade de valor de mercado referenciado tem oscilação de preço. É feita uma avaliação prévia do carro? Na verdade, nesse caso aqui, não. Ela é avaliada de acordo com a tabela FIP. O outro requisito para que seja indenizado o valor integral do veículo é que o sinistro aconteça em um prazo determinado pela pólice de seguros. E a pólice também não pode determinar um valor menor que 90 dias, que é o que é regulado pela SUSEP. Mais uma pergunta que a gente vai ouvir. Se eu emprestar meu carro a um amigo e ele tiver um acidente, o seguro cobre esse acidente? Esse é o Vinícius. Vinícius, o seguro cobre sim. O que pode acontecer é da seguradora investigar se esse amigo que pegou seu carro e ouve o sinistro, se ele era um motorista habitual. Se ele era um motorista habitual e isso não foi informado no ato do contrato, a seguradora pode se negar. Por isso que é importante você prestar todas as informações verdadeiras no ato do contrato. É, quando a gente vai fazer um contrato desse, a seguradora pergunta quem dirige o seu carro além de você, o motorista habitual fica nesse caso, se você se atrapalhar. Na verdade, eles perguntam quem é o motorista principal, quem é o motorista habitual ou alguém que dirige com frequência. E se não for nenhuma dessas pessoas, caso o seu amigo tenha realmente tomado o seu carro emprestado, eventualmente a seguradora vai sim indenizá-lo. Está ótimo. A gente ainda tem outras dúvidas dos telespectadores e nossas também para serem esclarecidas no próximo bloco. A gente volta com esse assunto novamente. Um minutinho, por favor. Nós voltamos a falar com a advogada Leís Oliveira, secretária-geral da Comissão de Bioética, Biodireito e Biotecnologia da OAB do Distrito Federal. Bom, a gente está falando aqui sobre a cobertura dos seguros, principalmente os de carro. Tem gente que tem um carro e coloca o seguro no nome da mulher, porque geralmente o seguro para a mulher é mais barato. Isso é irregular ou não? Não seria irregular, dependendo da intenção da pessoa, porque vários casais têm um carro só, um veículo só. O contrato é feito em nome de um deles, mas é necessário que coloque o nome do cônjuge como motorista habitual. Também há uns itens de risco nos contratos, né? Exatamente. Quais são eles? Os itens de risco, geralmente, eles estão ligados a atos ilícitos e também a outros atos, como em caso de guerra, em casos mais graves, alheios à vontade, tanto do seguro quanto do segurado. Os itens de risco, eles constam dar apólios de seguro detalhadamente, eles são expressos. Naqueles casos, a seguradora não vai indemnizar o segurado. Passar o carro para uma pessoa sem habilitação e esse carro sofre algum acidente, daí ela não vai ser indenizada? Ela não vai ser indenizada, pois ocorreu em um ato ilícito. Tá ótimo. Vamos ouvir mais uma pergunta, então. Gostaria de saber como funciona o seguro do carro quando o motorista morre. Essa foi a Cícera? Cícera. Depende do que ele contratou, porque é como nós estávamos falando anteriormente, a contratação básica, geralmente, ela cobre furto, roubo, incêndio e colisão. E ainda, a reparação dos danos a terceiros. Se, caso esse motorista tiver também contratado a cobertura de acidentes pessoais dos passageiros, ele está coberto e aquelas pessoas que estavam dentro do seu carro também. E aí, os beneficiários poderão receber o benefício, o seguro. Caso contrário, ele não poderá receber. É importante também falar que esse contrato, ele deve estar claro. Se o contrato gera algum tipo de ambiguidade, dúvida para o consumidor, é aplicável o artigo 6º do Código do Consumidor, que prevê que, nesses casos, deve ser aplicada a interpretação mais favorável ao consumidor. Vamos ouvir, então, o Carlos, agora que tem mais uma dúvida. Gostaria de saber com vocês em que caso a franqueia do seguro, pode ser usada? Olha, ela vai ser usada quando houver um sinistro. Essa é a parte que o segurado paga, que ele arca com o seu prejuízo. Geralmente, a pessoa só paga o seguro se, aliás, a franquia, se o prejuízo for maior do que o valor da franquia que ele deverá pagar. Agora, existem casos em que a franquia não pode ser cobrada pela seguradora, que são exatamente quando há necessidade da indenização integral, nos casos de incêndio, queda de raio ou explosão. Nesses casos, não pode ser cobrada a franquia de maneira alguma. Todo seguro paga, se o prejuízo acontecer por alguma catástrofe da natureza, uma enchente, caiu uma queda num buraco, cobre isso ou não tem que estar especificado? A gente tem que estar, o seguro, ele tem que ser especificado. As coberturas têm que ser especificadas. Mas, no caso, ultimamente, os seguros vêm cobrindo enchente, sim. Quedas de árvores também. Mas, depende da pólice de seguros. É por isso que o contratante tem que ter muita atenção na hora de assinar e comprar o seu seguro. Vamos ouvir, então, a Nédia, a pergunta dela. Eu viajo muito para fora de Brasília. Eu gostaria de saber como ter direito à cobertura do seguro. E aí, nesse caso, quando a pessoa viaja? Na verdade, quando ela viaja, ela vai fazer os trâmites corriqueiros. Vai avisar imediatamente a seguradora do sinistro e vai reunir e enviar a documentação para a seguradora. Que daí vai abrir o processo para que ela seja indenizada. Nesse caso, a seguradora tem até 30 dias para indenizar o segurado. Caso isso não ocorra, ele pode reclamar administrativamente ou até mesmo judicialmente. Geralmente, quando você vai fazer um contrato desse tipo de carro, leva-se muito conta onde a pessoa mora e se é um local onde há muito sinistro, há muito roubo, furto. Isso pesa? É um contrato diferenciado? O valor realmente é diferenciado para quem mora em um local um pouco mais perigoso? É permitido isso? Realmente. Olha só, permitido é. A seguradora, ela tem uma liberalidade, uma liberdade de colocar, de estabelecer o valor do prêmio. E nesse valor, ela vai analisar tanto fatores de risco, valor de mercado e outros itens que ela analisa para estar especificando o valor do prêmio. E isso é liberado, elas podem... E aí cabe ao consumidor ver e analisar o custo-benefício daquela pólice de seguros. E aí, nesse caso, por exemplo, a pessoa fez o seguro dela e pagou uma taxa em um local, em uma cidade do interior, onde a taxa de criminalidade, de furto e assalto é muito pequena. E daí ela viaja para uma cidade um pouco maior, onde a taxa é maior e o sinistro acontece, o furto, o roubo acontece nesse local. Ela pode ter algum problema com isso ou não? Na verdade, depende muito da pólice, mas não. Até porque as apólices de seguro, ela, em geral, ela segura ou segurada em todo o território nacional. Ele não vai ficar preso ali somente à circunscrição na qual ele assinou o contrato. Está ótimo. A gente conversou a respeito do seguro de carros com a advogada Leis Oliveira. Obrigada pela participação. Obrigada. Até uma próxima.